Desde os primórdios até hoje em dia O homem ainda faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Desde os primórdios até hoje em dia O homem ainda faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi Cada um por si Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Homem primata, capitalismo selvagem pagar, capitalismo selvagem Tio Obrigado.